Salve, salve meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Vamos para a nossa pílula de história de hoje. Essa pílula de história era para eu ter gravado na quinta-feira. Só que como na quinta-feira foi dia 3 de dezembro, o dia que fez 52 anos do comeback special do Elvis Presley, e a gente não pode deixar o rei por último, a gente não pode, quando o rei chega, a gente tem que abrir espaço, tem que dar a total preferência para ele. E no finalzinho daquela pílula que eu falei do comeback special, eu prometi que eu faria uma outra pílula sobre o tema, que é as eleições gerais de 1945. E desde ontem que eu estou tentando gravar, hoje mesmo eu gravei um que deu 17 minutos. Eu pensei assim, bom, 17 minutos eu acho que é muito longo para ficar aqui no Instagram. Porque quando eu gravo esses vídeos, essas pílulas de história, eu gosto muito de ser espontâneo, de falar o que às vezes vem na hora, eu falo. Mas eu acho que demorou muito, porque eu gosto muito desse período da história, o Brasil republicano é o meu preferido. Tanto é que se vocês verem aqui no meu feed, vai ver que a maioria das postagens de história minha são postagens referentes ao período republicano. Acho que hoje, essa semana que eu postei duas, o Dom Pedro II, mas vou ver a maioria para o Brasil republicano, que eu gosto muito de estudar. Já até gravei um vídeo falando sobre isso, do porquê que eu gosto do Brasil republicano. Então, sem mais delongas, eu prometo que eu não vou gastar 17 minutos para falar do tema. Vamos para a nossa pílula de história, que fala sobre as eleições gerais de 1945. Essas eleições foram muito importantes para a nossa história. Aliás, o ano de 1945 foi um ano muito especial para a nossa história. Tanto a história geral como a história do Brasil. Marcou o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim da Era Vargas. Getúlio Vargas, depois de 15 anos ininterruptos no poder, ele foi deposto por pressão militar, ele foi, digamos assim, forçado a renunciar. Em 29 de outubro de 1945, o Brasil, depois da saída, da renúncia do Vargas, foi governado por José Linhares, que era presidente do Supremo Tribunal Federal. Para vocês terem uma ideia, Vargas, que era um ditador desde 1937, quando iniciou a ditadura do Estado Novo, ele tinha tanto poder que nem vice ele tinha. O poder estava todo nas mãos dele. Por isso que quando ele é deposto, quem assume a presidência é o José Linhares, que fica até a posse do eleito em 1945, que a gente vai ver hoje. Certinho? Então, gente, essas eleições, elas marcaram o retorno da democracia ao Brasil. Desde 1930, que os eleitores brasileiros não votavam para presidente. Com a Revolução de 30, o presidente Washington Luiz foi deposto, Getúlio Vargas assumiu e ficou ininterruptamente até 1945. Então, essas eleições, elas vão marcar um período de retorno à democracia, o retorno dos partidos políticos, os partidos políticos que foram extintos depois do golpe do Estado Novo, em 1937. Então, nós vamos ter o surgimento do PTB, do PSD, que são dois partidos muito ligados ao Getúlio Vargas. Nós vamos ter o DN, que era formado por um grupo de intelectuais, políticos, lideranças, que desde 1943, 1944, já faziam uma oposição ao getulismo, uma oposição a Getúlio Vargas, e vai ser assim até o golpe de 64. Então, nós temos essas duas forças se duelando. O getulismo contra o anti-getulismo. Sem contar também que o Partido Comunista, ele saiu da ilegalidade. Ele voltou a ser autorizado a existir, a se organizar, e ele também vai participar dessas eleições. Uma coisa interessante dessa eleição de 1945 é que nós vamos ver dois militares concorrendo à presidência da República. Nós temos, pelo PSD, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que havia sido ministro do Getúlio Vargas no Estado Novo. E nós vamos ter também o Brigadeiro Eduardo Gomes, pela UDN. O Eduardo Gomes, que vai ser candidato em 1945, depois em 1950, e vai perder as duas. Já estou dando spoiler aqui na história. Nós vamos ter o Iedo Fiusa, pelo PCB. Então, 1945 vai marcar, tanto no Brasil como no mundo, esse retorno da democracia, o fim de governos autoritários, ditatoriais, pelo menos desse lado do Ocidente, porque no Oriente, do lado Oriental, Europa Oriental, ali a União Soviética já estava se articulando para abocanhar alguns territórios. Mas do lado de cá, do Ocidente, nós vemos essa defesa da democracia, pela participação popular, pela liberdade, principalmente pelos direitos humanos. Vamos lembrar que a Organização das Nações Unidas havia se formado e uma das principais causas defendidas pela ONU naquela época, que mais necessitava de uma defesa enfática, era os direitos humanos, que foi praticamente abolido na Alemanha, na Itália. O nazifascismo foi terrível para os direitos humanos. Então, o Brasil começa a entrar no eixo da democracia, no caminho da democracia. Então, nós vamos ter essas eleições presidenciais, esses candidatos que vão disputar o voto popular, e o vencedor vai ser o Eurico Aspar Dutra. Na verdade, no começo da campanha, como a oposição ao getulismo estava muito forte, então o Brigadeiro Eduardo Gomes saiu na frente na campanha. Ele conseguiu aglutinar essa força anti-getulista. Só que no finalzinho da campanha, o Getúlio Vargas, que já havia sido deposto, ele vai apoiar o seu ex-ministro. E esse apoio vai ser determinante para a vitória do Dutra. O Dutra não tinha carisma, ele não tinha talento político, ele era um cara militar, mais fechado. Ele não tinha proximidade com o povo, como tinha o Vargas. E o Vargas era o pai dos pobres, como fez acreditar o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. E o Vargas tinha o controle sobre os trabalhadores. Então os trabalhadores votaram no candidato que o Vargas apontou, que foi o Dutra. E o Dutra se tornou o primeiro presidente eleito após o fim da ditadura do Estado Novo. Mas tem uma coisa engraçada nessas eleições que eu acho que é até meio estranho. Porque, de acordo com a lei eleitoral, até notei aqui na minha cola, a lei número 7.586, de 28 de maio de 1945, que é um decreto-lei que o Vargas assinou, porque em 1945, ditadura, não tinha congresso, então o decreto-lei, ou seja, o documento assinado pelo Vargas, tinha força de lei. E esse decreto-lei vai legislar sobre as eleições que se aproximavam. Então repara que foi o decreto-lei publicado dia 28 de maio de 1945, 20 dias depois do dia da vitória, do fim da guerra na Europa, quando a Alemanha se rendeu. Então veja que com o fim da guerra, o Vargas já percebendo que não tinha mais clima para ele governar o Brasil como ditador, ele já preparou as eleições presidenciais e preparou também a legislação que iria reger. E essa legislação tem umas coisas meio pitorescas, umas coisas meio esdrúxulas. Por exemplo, um candidato poderia se lançar ao cargo de deputado e senador. Então, por exemplo, se você vivesse no país nessa época, você poderia ser candidato a deputado e senador ao mesmo tempo. E foi o que o Getúlio Vargas fez. E mais esdrúxulo ainda é que você poderia ser candidato a dois cargos, a deputado e senador, por vários estados. E o Getúlio Vargas, ele foi, olha só, eu anotei aqui na minha colinha, ele foi eleito por Rio Grande do Sul, que era o estado dele de origem, por Distrito Federal e o Rio de Janeiro, o Distrito Federal que englobava o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Só que tem um outro estado que vai votar no Vargas, que quando eu vi, eu falei, gente, eu não acredito. Eu até postei no meu histórico, eu falei, como assim? São Paulo. O Vargas foi eleito senador e deputado por São Paulo. E por que essa surpresa? Por que esse espanto com isso? É porque 13 anos antes, em 9 de julho de 1932, os paulistas começaram a Revolução Constitucionalista. Os paulistas pegaram armas para depor o Vargas, para tirar o Vargas do poder. E até hoje, essa data, o 9 de julho, a Revolução, ela é muito valorizada pelos paulistas. Então eu achei estranho. Eu falei, como assim? O Vargas, os paulistas quiseram derrubá-lo, agora que ele está fora do poder, os caras vão e votam nele? Como assim? E ele foi eleito com mais de 400 mil votos. Eu até pensei, eu vou estudar mais a fundo essas eleições para entender como é que pode, será que ninguém lá em São Paulo, quando o Vargas se lançou candidato, ninguém falou, peraí Vargas, aqui não, aqui você não pisa não. Eu achei estranho isso. Eu vou até dar uma olhada depois. Mas o Vargas, ele é eleito, só que ele não assume o cargo, até porque no Congresso que se formou, era um Congresso que iria elaborar a nova Constituição, era um Congresso com a presença de muitos anti-getulistas. Então, a presença dele ali constantemente seria recordada, ditadura. Então, ele preferiu renunciar e ir embora para São Borja, que é a cidade natal dele, lá no Rio Grande do Sul. Então, essas eleições gerais, de 1945, elas vão marcar o retorno da democracia ao Brasil, eleições diretas, apesar dessas leis esdrúxulas que tinha na época, mas seja feita a vontade do povo. O povo quis, o povo escolheu fazer o quê? E o Brasil começava um novo período de liberdade, democracia. Certinho? Então, gente, espero que vocês estejam gostando do conteúdo de história, dos vídeos. Curta, compartilhe aí. E é isso aí, história é boa demais. Mesmo aquelas coisas que nos chamam a atenção, nos deixam assim espantados, a gente corre atrás. Eu já deixo aqui meu compromisso. Eu consegui entender por que os paulistas voltaram no Vargas, eu gravo um vídeo. Falou? É isso aí. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.